E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4A1S Cadeia de Caracteres Field Tested de R$366 Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comenta alguma ideia de vídeo pra eu fazer aqui no canal e o seu trade link do lado Se você quiser também participar do sorteio de alguma dessas M4A4s Manda a print de que você fez tudo isso no meu Instagram e me segue na DM do meu Instagram Que eu vou dar essas M4s aqui, rosinhas, lá no Insta, fechou? Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E mano, hoje eu estou em um dia muito importante para o Brasil Final do Brasileirão, final não né, o último jogo do Brasileirão Mas é praticamente uma final pro Flamengo e pro Inter Então mano, eu sou flamenguista e eu fiz uma promessa Flamengo vai ser campeão se eu abrir R$6.000 em caixa Então mano, vou abrir R$6.000 em caixa na Valve hoje Vamos que vamos, tô aqui em live, twitch.tv barra sal Vou abrir na Valve e também vou abrir aqui no csgo.net, tá? Ó, tô em live Antes do jogo do Flamengo eu vou sortear uma caixa de luva pra rapaziada do chat E galera, quanto vai ser o jogo do Flamengo hoje? Olha a galera aqui ó, 2x0 pro Flamengo 4x0 pro Mengão Ih, ó o cara, mandando Vasco no chat Ia lá, ia lá 3x1 Mengão Inter campeão Não, parou, parou, parou E galera, tô sorteando pra galera uma caixa de luvas às 21h15 21h30 é a hora do jogo Então eu vou abrir a caixa na conta do inscrito e já vou, ó, zirpar pra ver o jogo do Mengão Fechou? Então vamos lá rapaziada Eu tô aqui no csgo.net também Com 700 dólares e 700 bônus points Se você quiser depositar no csgo.net Entra pelo link que tá na descrição Liga aí nesse botãozinho verde E utiliza o cupom promocional SAULO S-A-O-L-L-O Pra ganhar 50% de bônus Vocês viram que tem vários novos métodos de depósito aqui, né? Tem vários métodos de depósito Inclusive agora tem como depositar por via G2ACARD G2ACARD, isso mesmo E pelo que o gringo me falou, o G2ACARD tem como depositar por PIX Então tem como você comprar um G2ACARD via PIX Ou seja, chega na hora o dinheiro E utilizando o cupom SAULO você ganha 50% Aí depois que você comprar o G2ACARD vai chegar no seu e-mail o código Você vai colocar o código aqui e vai colocar o código SAULO aqui em cima Pra garantir os 50% de bônus Então se você depositar tipo aqui, ó, 10 dólares vai chegar a 15 pra você Depositar 100 dólares vai chegar a 150 E assim por diante, fechou? E hoje também eu fiz uma promoção pra galera Quem depositar 10 dólares ou mais aqui no site utilizando o cupom SAULO Concorre a 240 dólares no CSGO.net Mas isso vai ser encerrado antes desse vídeo sair no canal Então fica ligado nas redes sociais Que sempre que eu fizer isso eu aviso lá, hein? Fica ligeiro Ai, Saulão, só isso que ganha utilizando o cupom SAULO? Não! Você utilizando o cupom SAULO no CSGO.net ainda participa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de fevereiro Que vai ser sorteado no dia 1º de março É de uma caramba de 3.300 reais Pra participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar print no formulário que tá aí na descrição Então vamos aqui, vamos rapaziada Vamos ruxar aqui, ó Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha antes, né? Que muita gente vai Ai, Saulão, tá metendo louco que você vai gastar 6 mil reais Tá aqui, ó 5.954 Porque eu já abri algumas cápsulas lá, né? Já abri algumas cápsulas Então tá aqui, ó 6 mil reais praticamente na Valve E eu vou comprar tudo em caixa Broken Fang Eu já fiz aqui um cálculo Eu vou conseguir abrir mais ou menos 320 caixas Broken Fang no vídeo de hoje O bagulho vai ser louco Mas eu vou abrir algumas caixinhas aqui no na Valve No CSGO.net Pra ver se a gente tem um Profit Porque na Valve já é quase certeza o hip, né? O hip já é quase certeza Vamos que vamos Vixi Salão, tô tentando te adicionar na Steam E aí, não me diz oi Que isso? Ó, sem dó o Falenzão Não, 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 não dá bom hoje, hein? Tô com a camisa da Língua de Falenzão Por favor, por favor Vamos te mandar print nos depósitos Que eu certei 241 No DM do Insta, irmão No DM do Insta Eita Pega Tá Tamo com 77 bonus points 77 bonus points A gente consegue abrir 3 aqui Do device Deu ruim também Poxa, lasqueira E, mano, eu vou abrir tudo na minha caixa Eu vou abrir tudo na minha caixa Porque minha caixa é God Vamos lá 10 caixinhas do Sauleira Vamos aqui, vamos Bora Ó, Wildfire Frontside Mist Eu acho que deu bom 137 A gente gastou 180 Uh, lá, lá Mais 10 Uh, 300 dólares praticamente Papido Fala do Salão Uma K47 Bloodsport De 161 dólares Mano, eu vou vender tudo que não é profit, ok? É, vou deixar essa daqui Essa Hyper Beast Essa Eagle não Vou vender Essa P250 eu vou vender Vou vender Vou vender E vou deixar essas daqui Todas no inventário Vamos abrir mais 10 do Sauleira Mano, a minha caixa tá cara Tá cara Confesso que tá cara Mas a chance de dropar alguma coisa boa Tá lá no teto, irmão Tá lá no teto Então, bora Ó, agora pode Depende muito dessa USP aqui, viu? Falar a verdade pra você Opa, tivemos Sub Ih, Megatron Obrigado pelo Sub, lindão É, perdemos um pouquinho aqui agora Vamos abrir mais 10 agora no modo rápido 210 Profit Vou vender essa daqui Vou vender essa daqui Vender essa daqui também Vou ficar com essas outras aqui pra mim Fechou? Agora vamos mais 10 no modo rápido Ahn, ruim Vamos mais 10 Agora foi Profit, hein? 200 Não Bora, papi Tu bagulho é louco O processo é lento Vamos lá Mais 10 do Sauleira Vamos que vamos Bom, gente Se vier uma faca aqui agora Eu dou, além da luva Uma faca pra galera Ó, tentei ajudar Tentei ajudar vocês aí Se viesse faca Eu ia dar uma caixa de faca Pra vocês também 184 Dá mais um Profit Safe do safe do safe Manos Promessa Promessa do Saulinho Se vier luva Nessas caixas Que eu vou abrir na Valve Hoje Eu, além de dar a caixa De luva Pro vencedor do sorteio Eu vou dar a caixa De faca Também Então vai ser Duas caixas Vai ser um kit Caralho, o maluco é brabo Ó, dá pra abrir mais uma caixinha Do Sauleira Tá, vamos ver aqui no nosso inventário Quanto que conseguimos então Só abrir na minha caixa Vender tudo 753 doll Tá ok Tá nice Sendo que a gente conseguiu Várias skins legais Agora, galera Eu vou deixar essas skins tops aqui Pra brincar mais tarde com elas E vou aqui direto ao ponto Do vídeo de hoje Que é abrir 320 Uh, lá, lá 320 Broken Fang Case Pra vocês terem uma noção Nessa brincadeira Vai 1.300 reais Só em caixa Só em caixa 1.300 reais Meu Deus Então, rapaziada Temos aqui 320 caixas No inventário já Vamos direto aqui dentro do CS E vamos comprar Essas 320 chaves, irmão Vamos que vamos É verdade, mano A gente vai abrir Vai abrindo Vai ser tudo no modo rápido Porque não temos tempo Daqui 25 minutos Já é o sorteio Da caixa de luva Pra galera Então, ó Vai ser tudo no modo rápido Foi Quem confia aí no chat Vamos que vamos Que vai ser tudo no modo rápido Hoje Se vier uma luva Ao menos Vai ter O sorteio de hoje Vai ser uma luva E uma faca No CSGO.net MTK1CSGO Obrigado pelo sub Lindão Chuva de Corações Para participar do sorteio Para participar do sorteio Da live de hoje Com a exclamação Sorteio aí no chat Vamos que vamos Vamos que dá ali, irmão Bora Tem Mano, se vier Luva nessa primeira 20 caixas Eu já paro por aqui E abro o resto só amanhã Porque, né Já temos o vídeo Porque a nossa meta do vídeo É uma luva Então foda-se Né, galera Quem concorda aí Digita 5 Ninguém vai digitar 5 Ninguém vai digitar Porque todo mundo Quer que eu grave aqui Até tardão Para já ser O sorteio logo, né É luco Mano, mas não Essas primeiras Essas primeiras 20 caixas É só para deixar 300 redondo, né Porque não veio nada de bom Mais 20 Então, 40 Já compramos 40 chaves Vai ser tudo No modo rápido hoje, galera Porque não temos tempo Quem me dera É, tivesse tempo Para abrir Tudo no modo normal Mentira, eu não gostaria não Porque é um saco Abrir no modo normal Porque eu Mano, não vem nada A última vez eu abri Tudo no modo normal E só me ferrei Veio uma faca Ruizona E eu fiquei aqui Quase duas horas Abrindo caixa Meu editor ficou puto comigo Porque eu mandei um bruto De duas horas para ele Então não tem pontos positivos Então vamos no modo Rápido aqui, irmão Que é melhor para todo mundo É melhor para todo mundo Ninguém perde nada E já era, não é não? Quem concorda digita 1 Quem gosta de ver animação Digita 2 Ai, mano O bagulho não está dando bom Até o momento Já foi 40 Não veio nem skin rosa, irmão Ah, está faltando a ligação Para o Gaben, né Ligação para o Gaben 4002 8922 Opa, Gaben Ah, está tarde? Não, está tarde não Está tarde não É, 8h50 aqui no Brasil ainda Aí, que horas são aí? Ah, ah Ô, louco Você está no Japão? Na China? Onde você está? Aqui já são Aqui são Não, você é louco Sei lá Está maluco, Gaben Olha aqui Comprei Comprei 6 mil reais em caixa Tem como você liberar uma luvinha? É Broken Fang Comprei na Valve mesmo Isso Comprei na Valve Libera uma luvinha aí para nós Humilde Tá Reinicio o jogo Ok Vou reiniciar o jogo Olha, com essa foto linda A menina da minha noiva é maravilhosa Está bom Chave 7 com a caixa 2 Gaben Se eu abrir a caixa 7 com a chave 2 Vem alguma coisa boa É bait da galera Tem chance? Ok Tem chance Vamos lá então galera Chave qual? Chave 7 e caixa 2 Então 2, 3, 4, 5, 6, 7 Caixa 2 Essa que eu vou abrir no lado normal Ok, vem Dá uma luvinha aí por favor A última vez você me deu só uma faca Eu fiquei Tá Eu comprei na Valve Comprei na Valve Isso Só abrir aqui Tudo no modo rápido vai vir Tá bom Valeu Tchau, tchau E eu não errei Ó galera O Gaben prometeu uma luva Mas ele falou que duas não vem não Duas ele falou que não vem Ele falou que já vai tirando o seu cavalinho da chuva Que duas não vem Então Vamos torcer pra que vier Valer mais de 7 mil reais Vamos torcer aí Quem confia que vale digita 1 Quem confia que não vale digita 2 Ian Primo Obrigado pelo sub lindão Opa, primeira skin rosa Uma M4 bem desgastada Meio nha Mas tá bom né Mas tá bom Já foi umas 100 caixas ou mais galera? Então eu peço uma M4A1S só Gaben Ó M4A4 Ok, de novo Preciso de teste Ok, ok, ok 100 agora Show Vamos que vamos Pay Mano, eu quero uma M4A1 printstream Pra fazer um Um craft Que eu vi no Insta Opa Pouco usado Bonita essa 5-7 Vamos lá Um craft que eu vi no No Twitter na verdade Um craft lindo Inclusive o cara Ó Nice O cara que fez a imagem que eu vi Foi o mesmo que fez a thumb do vídeo Que vai sair no canal também da Alp Eita Mano, qual a chance de vir tipo Duas vezes a luva Ao invés de duas M4 50% Vocês diriam? Aí Tá lá irmão Tá lá Testado em campo Float 032 Ok Mas já ganhamos a primeira M4A1 Cadê de caracteres? Ok 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 Nice Nice É com ela que eu vou fazer o craft meu então Se a gente conseguir uma melhor Melhor ainda Mas se a gente não conseguir vai ser essa mesmo Uhul Frifas Obrigado pelo sub também Chuva de coração nesse chat Lembrando que o sorteio vai ser às 9h15 Ou na hora que eu terminar de abrir essas caixas né É E não tem Não tem É Tempo extra Não tem tempo extra Então Exclamação Ó Factor new Factor new irmão Float 0.06 Nice Nice Quanto que tá valendo uma dessa? Chama 1.280 reais Irmão Chama Que é nóis É essa daqui que eu vou fazer o craft Ganhei ó Duas M4s Uma Filtested E uma Factor new Uma Factor new Então quem tá assistindo o vídeo neste momento Vou sortear essa M4 aqui pra vocês que estão assistindo esse vídeo A Filtested De 366 reais 366 reais ela vale Pra participar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta alguma ideia de vídeo pra eu fazer Aqui no canal E o seu trade link do lado Se você quiser também participar do sorteio de alguma dessas M4 a 4 Manda a print de que você fez tudo isso no meu Instagram E me segue Na DM do meu Instagram Que eu vou dar essas M4s aqui Rosinhas Lá no Insta Fechou? Vamos que vamos rapaziada Agora eu hypei Agora eu Uuuuh Mano agora o bagulho começou a dar bom Agora vai vir luva Vai vir luva Vai vir luva Todo mundo vai Luva Tei 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 Luva Tei 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 Luva Tei 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 Luva Tei 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 Mano luva Eu tenho certeza que vai vir uma luva Tenho certeza Já veio uma M4 Factor New Já veio uma M4 É Piu Tested Agora vai vir uma luva Factor New Mano Olha imagina ver uma luva leopardo na neve Factor New Que vale tipo uns 50 mil reais Ah Eu estouro no norte Papito Bora galera Exclamação Sorteio Já participa Vai sim Zica é best Bora Se vier a luva Irmão Mano se vier uma luva de 7 mil reais Sério Se vier uma luva de 7 mil reais Foda-se Eu torço pro Inter Caguei Se vier uma luva de 7 mil reais Ou mais o Inter Que vai ser campeão Foda-se Até eu Comprado Você é modinha Por isso Eu estou zoando Qual a chance de vir uma luva de 7 mil reais Prado Obrigado pelo sub Lindão Chuva de corações A chance de vir uma luva de 7 mil reais É a mesma De cair o raio Na hora do jogo No estádio E ser cancelado Foda-se Cair o raio Em cima da bola Olha a quantidade de caixa Eu acho que essa é as últimas 20 Que eu vou abrir Viu Bora Bom Pelo menos Consegui ganhar Duas M4 Toques Né mano Consegui ganhar Duas M4 Sensacionais Pelo menos Nossa Mas do nada Parou de vir Até as skins Rosa Mano Só vim Só skin azul Dá braba Dá Tenebrosa Mesmo Olha Só skin azul Irmão Três Dois Última caixa Você é louco Que merda hein Vocês querem um contrato Eu posso fazer um contrato Vamos colocar essas Five Sevens Vamos colocar algumas Dessas M4s aqui As bem desgastadas Uma Mac dessa Colocar essa pouco usada Para dar uma pá Completar com essa daqui M4 Print Stream Ui Mais uma É isso Testado em campo Nice Nice Valeu Float 0.24 Ok 0.24 Safe 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 Então galera No vídeo de hoje Não veio a luva Porém Veio aqui ó Três cadeias de caracteres Uma inclusive Veio Factor New Essa daqui ó Factor New Float 0.06 Que eu Vou fazer um craft Nela aí Muito em breve Agora Vou fazer um sorteio aqui Para a rapaziada Da live De uma caixa de luva Eu ia sortear uma caixa de luva E uma de faca Se viesse uma luva Hoje nas caixas Mas como não veio Não tem como fazer Mas tá bom Então vamos lá para o sorteio Que eu acho que eu vou colocar Até no vídeo Vencedor do sorteio Que vai vir na caixa de luva Do vencedor Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Finalizado Winners Deve estar 176 Deve estar 176 Ações inválidas Então pessoas Seguiram E deixaram de seguir Isso perde A entrada Draw winners 1 de 800 Mais ou menos Vai ganhar Essa caixa 3, 2, 1 E Oba Dale Zero Que isso Olha o nome Do rapaz Vamos ver se esse aqui Tá na live Eu tô aqui Eu tô aqui Ele já mandou mensagem Rapidão Então o clã Já entrei aqui na conta dele O nome dele é Qual é a brisa Já abriu o caixa Que não sai desse gol.net Aparentemente E bora que dale irmão Vamos depositar aqui A gente precisa depositar Ó Uma caixa de luva Dá 232 dólares 232 Menos 33,3% 200 155 A gente precisa depositar 155 dólares Na conta dele Tá Vamos depositar aqui Código promocional Saulo Vou depositar os 155 dólares Porque com 155 dólares A gente consegue abrir A caixa de luva Que vale 232 Por conta dos 50% De bônus Utilizando o cupom Saulo Tá Vou depositar 55 Depois eu deposito mais 100 Por que que eu deposito Duas vezes Porque o meu cartão de crédito Só passa até 100 dólares Sim Só até 100 dólares Ele passa Bora Depositei aqui Deu certo E vamos Dale clan Já vamos chegar aqui Como Pay, 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 tum 232 A gente tem 232 Dale Caixa de luva Na conta do inscrito Aberto Vamos torcer Pra vir uma luva Muito absurda Pra ele É Veio uma Handwraps Badlands Não Oh 156 dólares Safe A gente depositou 155 Eu achei que tinha sido RIP Mas não foi não Não foi não E outra Vale mais Do que Na Valve Na Steam no caso Vale mais do que No CS GoNet Então é bem provável Que essa luva Tenha vindo aí Valendo uns 180 190 dólares Safe do safe Parabéns Aí Saulão Você teve prejuízo Porque você gastou 232 Pra abrir a caixa Negativo Eu gastei 155 Porque eu depositei Utilizando o cupom Saulo Que dá 50% De bônus Então mano A chance de profite Depositando Utilizando o cupom Saulo É safe Ele tem uma Hyper Beast No inventário dele E só É a única skin Que ele tem no inventário dele Uma AWP Hyper Beast E safe mano Inventário humilde Parabéns irmão Sério mesmo Ganhou uma luvinha Bem nice Vamos só esperá-la chegar Coração Parabéns por ter ganhado O sorteio do Saulinho Rapaziada Chegou Uma nova notificação De troca Bem desgastada Veio a luvinha Pronto Aceitar Vamos ver como que ela tá É uma faixas Mano Faixas Só por ser faixa Já é top demais né Vamos ver aqui Mil reais Ela vale exatamente mil reais Mil reais em dólar Essa luva vale 180 dólares E a gente depositou No csgo.net 155 Profite na conta De mais um inscrito Se você acompanhar aqui o canal Na maioria das vezes Que eu abro caixa Na conta do inscrito É profite Então mano Se você quiser abrir caixa No csgo.net Entra aí pelo link Que tá na descrição Clica no botãozinho verde E utiliza o cupom SALDO Na hora de depositar Pra garantir 50% De bônus E ter uma chance maior De profitar Fechou? Então mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma